Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Marinaldo Nogueira do canal Pagamentos Móveis e eu vou apresentar para vocês aqui o suporte de máquinas de cartões do modelo D150. Essa máquina de cartões é aquela máquina de cartões minizinha, é a Payleven+, é a Pagshop e outras empresas aí no mercado. No entanto, essas são as mais conhecidas. Aqui eu tenho um modelo amarelo, a modelo D150, e aqui eu vou mostrar o suporte para vocês. É um suporte totalmente feito em material acrílico de alta resistência, não é aquele acrílico que resseca, tá? Esse acrílico é um acrílico melhor, com a resistência superior. E eu mandei fazer esse suporte com uma passagem aqui para você colocar o seu carregador, no caso de a máquina que está com a bateria baixa, ou mesmo para você manter a carga aí durante o seu trabalho diário aí, tudo bem? E, desse lado aqui, eu pedi para fazer a passagem do cartão, para que você possa colocar o cartão com chip na máquina de cartões, sem necessariamente tirar a máquina do suporte. Na parte de baixo, pedi para que fechasse aqui, para não entrar sujeira, para não ficar ruim, para limpar, né? E aqui eu pedi para colocar a borrachinha, para que o material não deslize do balcão. Ó, coloquei aqui, ó, você tenta deslizar e não desliza. É um material de silicone, super aderente, então no caso de alguém esbarrar na máquina assim, ó, não vai escorregar à toa. Aqui eu vou colocar a máquina de cartões, para que você tenha a exata noção aqui de como funciona. Eu pedi para fazer um pouquinho apertado, para o suporte segurar a máquina, no caso do suporte cair. De repente alguém estabanado pode esbarrar e se cair, cai junto com a máquina assim, ó, aí não vai quebrar, beleza? Ele vai garantir a segurança da sua máquina de cartões aí, beleza? Olha, aqui você pode ver que tem como você passar o cartão, o carregador aqui, ó. E aqui você coloca para fazer a transação sem necessariamente tirar a máquina de cartões, beleza? Só lembrando, pessoal, o modelo D-150, ó. Dá uma olhadinha para ver se é o seu modelo mesmo, para você fazer uma compra satisfatória. Eu não estou vendendo esse produto por vender, eu fiz ele para uso pessoal e as pessoas estão querendo esse produto. Então eu pedi para fazer um pouco mais, para que eu consiga atender o pessoal que tem interesse nesse suporte para a máquina de cartões, beleza? Eu sou o Marinaldo Nogueira, peço você que dê a sua oferta aí no Mercado Livre. E se você quiser usar dois cartões de crédito, você pode usar. Você, de repente, está com saldo pequeno num cartão, quer usar um ou outro, você pode usar, né? Use as condições de pagamento do Mercado Livre. Clique lá na opção de calcular o seu frete e assim você vai ter acesso a um produto muito bom e que eu já uso ele há um bom tempo aqui para fazer as apresentações das máquinas de cartões para o público. Nós temos também um modelo que serve para a máquina da Mercado Pago e eu vou pedir para você dar uma olhada no outro anúncio, caso seja o seu interesse, beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço para você e tchau, tchau! Tchau, tchau!